Fala galera do Foco Investe, canal do investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando como vocês podem observar sobre as ações de Casas Bahia. Código de negociação BHEA3. As ações de Casas Bahia, meus amigos, que vem aqui caindo bastante nos últimos pregões. Infelizmente tem muita gente perdendo, inclusive, dinheiro, claro. Eu tinha as ações de Casas Bahia lá atrás, quando ainda era VVAR3, depois peguei aí muito tempo, VIA3. E essa mudança de código aqui eu já não peguei. Lucas, por quê? Eu vendi, ok? Vendi, ela vinha com prejuízo atrás de prejuízo, o plano ela não estava colocando em prática, era uma coisa, né? Comentei com vocês, já tem vídeo. Mas veja só, tá? Não é sorte, meus amigos, isso é análise. A gente já está indo aí para três anos de canal, todos os dias a gente faz análise somente de ação. Vocês podem observar, o canal da gente é muito menor em comparação com outros, vídeos, mas o conteúdo aqui também, ele é um conteúdo mais direto, é um conteúdo mais selecionado. Como assim mais selecionado? Não estou dizendo que é melhor. Eu analiso diretamente uma ação. Vocês podem ver que todos os dias eu estou falando de uma ação em um vídeo somente dela. Então são vídeos aqui selecionados. Todos os dias eu analiso aqui diversas companhias. Casas Bahia é uma delas que eu venho aí nesses últimos três anos acompanhando. Por isso, ações principalmente que eu tenho em carteira, eu tenho ali um conhecimento bem mais aprofundado, eu consigo acompanhar. Todos os dias eu faço isso, ok? Então veja só, o que a gente conseguiu visualizar? Nos últimos dias, só hoje, 8%. Nos últimos cinco dias, 19%, quase 20% de queda. Nos últimos 30 dias, 30%. 30%, caiu praticamente 1% ao dia. Nos últimos seis meses, 81%. E, para estender um pouco mais, ela tem aqui nos últimos 12 meses, 80% também aqui de queda. Ela caiu R$38? Não, não caiu. E eu já expliquei isso aqui para vocês. Antes de eu continuar, queria pedir para você que é novo no nosso canal, está chegando aqui agora. Vai aqui no cantinho, meus amigos, e dá aquela moral para a gente. Inscrevam-se no nosso canal. Clica no joinha para deixar o seu gostei. E se você tiver alguma dúvida ou sugestões, comenta aqui, logo abaixo nos comentários, viu? Dá aquela moralzinha aí, rapidinha, de graça, e não paga nada. O meu nome é Lucas, em caso de dúvida ou sugestões, deixa para a gente logo abaixo nos comentários e bora para o vídeo. Vejam o que a gente vem pegando aqui. Movimento de queda, mas não para por aqui. Lembrando que esse código aqui, ele é muito recente. E está, inclusive, já ajustado com o VIA3, porque o Bahia, ele é mais recente ainda. Ele não era de 2021. Aqui, o Google já fez essa transição, o Google Finance. Veja, cotação já foi 245? Não. O que foi que aconteceu? A gente teve um movimento de grupamento de 25 para 1. Você tem que dividir por 25 para você descobrir qual era o valor lá em 2021. Ok? E o valor atual? Se você dividir por 25, você chega no valor que era para as ações serem. O que a gente vai descobrir? Que Casas Bahia, ela estava abaixo de 1 real. Acontece que a gente tem uma regra, chama a regra da Penstock. Uma ação não pode ser negociada por mais de 30 pregões abaixo de 1 real, senão a companhia vai ser multada. Só que, com esse grupamento, a gente tem um espaço para muito mais queda. Ó, a gente está falando de uma queda, tá? Meus amigos, aqui de 95%. Beleza? Lucas, você vendeu quando? Nem lembro. Mas eu lembro que eu vendi no prejuízo. Porém, eu sabia os riscos. E eu ganhei dinheiro com o VIA Varejo. Eu ganhei quando era VVAR3. VAR3, comprei barato, ela subiu bastante. Já contei aqui mil vezes essa história. Subiu bastante, foi a 27, eu não vendi. Quando ela começou a cair, eu falei, ah, você quer saber, eu vou vender. Desde então, eu sigo religiosamente a minha estratégia. Ok? Eu tenho uma estratégia. Passou ali de 100%, eu vendo pelo menos 51, 52%. Porque eu coloco capital inicial no bolso e me enxaria de lucro. E vou observando. Se subir demais, eu vendo mais um pouco. Subir mais ainda, eu vendo mais um pouco. Lucro no meu bolso não vai dar prejuízo, meus amigos. Ah, mas você vai perder uma alta, um explosivo. Tá. Mas eu também já fiquei observando várias vezes lá atrás e deixei também de ganhar. Então, é muito melhor você garantir do que você ficar olhando e sobe. Aí, na hora que for cair, você acha que vai subir de novo e cai, 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 cai e você perde tudo. Entendeu? Você já fez isso, Lucas? Não, porque eu, graças a... Aí, meus amigos, não vou colocar Deus no meio, mas graças a gente teve a noção de vender ainda com 135%. De rentabilidade. E evitei aí essa queda. Continuando. Ó. Olha só pra vocês verem. A gente analisou tudo aqui. Eu ainda tinha ela durante esse período aqui de queda. Foram processos, prejuízo, atrás de prejuízo. Ela continua. Inclusive, baita notícia boa aqui do Infomani. Ele coloca aqui. Mantido. Nova prévia, tá? Do Ibovespa das Casas Bahias. Segue forte queda na B3 e vem aqui explicando, né? O grupamento abriu um espaço para queda. Tá? Espaço para cair. É o que eles já vêm colocando aqui na manchete e eles vêm explicando ainda mais. Não para por aqui, ó. Não para por aqui. Notícia foi muito, muito bem escrita. Eles vêm colocando aqui, né? Que a Bahia 3 está, inclusive, meus amigos, na carteira recomendada, tá? Na carteira fictícia do Ibovespa. Ela entrou, ela saiu, entrou de novo. Olha só pra vocês verem aqui. Mesmo que ela está com uma queda muito grande, ainda há casas de análises com recomendação de preço neutro. Não compra nem vende, porém, com expectativa de valorização. Tem gente que acredita que ela vai subir, ok? Aí, você acredita no longo prazo? Pode ser que sim. Principalmente por alguns movimentos que estão acontecendo. Primeiro é queda na Selic, que vai aliviar dívida e baratear aqui custo de crédito. Bem como esquenta o mercado. Como assim, Lucas? Se cai muito a lei a Selic, o pessoal não deixa muito dinheiro parado. Eles começam a gastar, começam a investir, começam a gerar renda, começam a gerar emprego. Consequentemente, o pessoal ganha um dinheiro e quer gastar. E o varejo pode surfar isso aí. Então, é um fôlego também para a companhia. Por isso aí sim, eu acredito que é um ponto aqui que pode impactar positivamente as ações de Casas Bahia, Magalô, dentre outras. Então, a gente sim segue aqui observando com um certo otimismo para o ano que vem. Cabe lembrar que a companhia já tinha dado uma sinalização negativa acerca da sua situação financeira. Inclusive, ela fez aqui Fodon para captar dinheiro. Eles vêm aqui comentando tudo. Está muito, muito top essa notícia. Muito, muito bacana. Vem falando sobre os principais pontos aqui de Casas Bahia neste ano. Por que as ações sofreram desvalorização, o grupamento que abriu brecha para poder continuar caindo. E não para por aqui. Casas Bahia. Credores não aprovam declaração de vencimento antecipado de debêntures. Ok? Em contrapartida, a varejista pagará um prêmio flat equivalente a 10 pontos bases. Viu? Notícia também de hoje. O que é CRI? Dívida. Aquelas mesas que a gente tem lá nos fundos imobiliários de papel, meus amigos. Então, estamos aqui de olho nas notícias. Veja aqui da XP, 17,70 é o preço-alvo mais realizado que a gente tem. Outras casas de análise ainda estão antes do grupamento. Está vendo? 0,90. Aqui é genial. Depois que aconteceu o grupamento, você tem que multiplicar por 20, sim, para poder acompanhar. E Bovespa, segunda prévia da carteira, tem volta da Casas Bahia. E agora entrou também, se você até tem vídeo no canal, baita ação bacana, setor de energia elétrica. Mas olha só, é o que eu falei para vocês. Casas Bahia entrou, saiu, entrou aí de novo na segunda prévia. Não quer dizer que vai ser, não quer dizer que ela vai ficar. Viu? E para poder fechar, meus amigos, vamos lá para o Estados Invest. 10,24 é a menor cotação dos últimos 12 meses. Já está ajustada aqui após o dobramento. 52,4 milhões é a liquidez que caiu demais, inclusive. Ela está extremamente descontada. Se a gente for falar de valor patrimonial, também já está ajustado aqui o valor patrimonial. Veja, vai ter um salto, que foi o grupamento. Multiplica por 20, que a gente vai visualizar no longo prazo, se de fato está evoluindo. Lucro por ação negativa, porque ela vem dando prejuízo, prejuízo consecutivo. Inclusive, na notícia, que eu falei para vocês, na notícia top, eles vêm comentando aqui que um dos principais pontos é que ela vem, meus amigos, dando prejuízo atrás de prejuízo. Cenário desafiador, que era de juros, como eu venho comentando. Tudo aqui a gente já explicou para vocês. Essa notícia é um resumão. Olhem bem a manchete aqui para poder pegar. Está muito, muito bacana mesmo. Gostei demais dessa notícia. Continuando, eu digo no sentido de explicar a situação da companhia. Continuando, indicadores. Margem me dá, fraca, tem que melhorar demais. Roy, Roy, negativo. Margem líquida, negativo. Vem crescendo receita, mas não consegue converter isso em lucro. Com a queda na taxa selic, ela pode melhorar as margens. Quem sabe reduzir demais o prejuízo ou até apresentar um pequeno lucro. Dividendo, nem se fala. Viu, meus amigos? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Um resumão aqui dos últimos acontecimentos. Como é que foi em 2023 para as ações de Bahia, que mudaram, inclusive, o ticket durante este ano. E expectativas para o ano que vem. Temos expectativas positivas com a queda na selic, aquecimento do mercado. É isso que eu falei para vocês. Os principais motivos de queda. O que a gente teve aí? Manutenção da taxa de juros, desemprego. Muita gente com dificuldade para comprar o básico. Quem dirá, meus amigos, outros gastos ali não essenciais. A gente vai ter ali um eletrodoméstico, um sofá, uma cama. O que é ali fonte das casas Bahia. Então, ela sofreu bastante fora processo, fora dívida nas alturas, que gera despesa e foi dando prejuízo atrás de prejuízo. Então, foi cepada em cima de cepada. Esse foi o resumo aí da ópera notícia completinha. Confiram, meus amigos. Quem ficar aqui com dúvida, deixa para a gente nos comentários. Inscrevam-se no nosso canal, ativem o sininho e deixem o seu gostei. Uma ótima semana. Bons investimentos. Forte abraço. E até a próxima.